Muito bem, primeiro, seguir a caridade e procurar e conselho os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Três, mais o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quatro, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Cinco, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Seis, e agora irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falassem por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Vinte e dois, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Trinta e um, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Trinta e dois, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Trinta e nove, portanto, irmãos, procurai conselho profetizar, e não proibais falar línguas. Quarenta, todos juntos, por favor. Mas, faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Estamos com esta leitura nos introduzindo à mensagem que teremos nesta noite sobre o dom de profecia. A palavra de Deus nesta noite. Vamos falar nesta noite sobre o dom da profecia. E nós vamos dizer aos irmãos nesta noite quatorze verdades bíblicas sobre o dom da profecia. Eu espero não falar tão rapidamente como falei na semana passada, porque talvez alguém queira tomar nota. De qualquer maneira, depois os irmãos podem também adquirir a fita. Estão gravados estes estudos sobre os dons espirituais. Bem, a primeira verdade que eles querem falar esta noite sobre a profecia, sobre o dom da profecia, é a sua importância. O que nós vamos falar esta noite é somente sobre 1 Coríntios 14. Se houver uma outra oportunidade, falaremos sobre outras partes da Bíblia que falam no dom da profecia. Mas hoje é só, somente, 1 Coríntios 14. Vou falar sobre 14 assuntos. Eu vou dizer quais são. Eu não sei se o tempo nos permitirá, mas eu vou expostar para os irmãos. Primeiro, a importância do dom da profecia. Segundo, a necessidade do dom da profecia. Terceiro, o propósito do dom da profecia. Quarto, o alvo do dom da profecia. Quinto, a superioridade do dom da profecia. Sexto, a igualdade do dom da profecia. Sétimo, a distinção do dom da profecia. Oitavo, a clareza do dom da profecia. Nono, o cultivo do dom da profecia. Décimo, o sinal do dom da profecia. Um décimo, a quantidade de manifestações do dom da profecia. Duodécimo, a disponibilidade do dom da profecia. Décimo terceiro, o controle do dom da profecia. Número 14, a disciplina do dom da profecia. Tudo isto está em 1 Coríntios 14. Então eu diria, 1 Coríntios 14 é um curso bíblico completo sobre o dom da profecia. As opiniões que existem sobre profecias, algumas delas muito desencontradas, elas são resultado de pouca leitura da Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe o que é que Deus quer fazer quando dá a manifestação deste dom. Vamos começar. Vamos começar esta noite pela importância do dom da profecia. Versículo 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. A palavra principalmente neste versículo apresenta diante de nós a importância do dom da profecia. Nós devemos buscar os dons todos, porque Deus quer nos dar todos. Deus não quer manifestar os nove dons em uma pessoa. Não há nenhum versículo da Bíblia, nem um só, que nos autorize a crer ou a dizer que houve uma pessoa na Bíblia que recebeu a manifestação dos nove dons espirituais. Nenhum. Nem Jesus. Porque Jesus não há nenhum relato da Bíblia, nem um só, que nos diga que ele falou em línguas estranhas. Então, os nove dons não se manifestaram nele. Não se manifestaram, tampouco, em São Paulo. Não há nenhuma evidência de que uma pessoa só, pelo menos uma, tenha recebido a manifestação dos nove dons. Se Deus tem uma igreja tão grande aqui na Terra, por que é que ele vai manifestar nove dons em uma pessoa e deixar a multidão restante sem nada? não. O que Deus quer fazer é espalhar na igreja a manifestação dos seus dons. Deus não tem afilhados, Deus não tem filhos prediletos da igreja, todo mundo na igreja é filho de Deus, uns tem mais do que os outros, porque buscam mais. Mas Deus quer dar tudo para todos. agora ele diz buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Essa palavra principalmente nos dá a entender que na sua classe o dom de profecia é o principal. Eu disse no primeiro estudo que nós tivemos que os nove dons se dividem em três grupos e em cada grupo existe um dom principal. no primeiro grupo o dom principal é o dom da fé. No outro grupo o dom principal é o da sabedoria. E nesse grupo o principal é o da profecia. Esses três dons principais quando estão juntos é aquilo que Paulo chama buscai com zelo os melhores dons. Quando a palavra de Deus diz que existem três melhores não é que os outros sejam piores são seis bons e três melhores. assim por fase nove. Agora São Paulo nos ensina em segundo lugar que o dom de profetizar é um dom necessário tão necessário que nós devemos buscar porém só devemos buscar os dons espirituais principalmente o de profetizar quando Deus nos der duas armas quando Deus nos abençoar de duas maneiras enquanto Deus não lhe abençoar de duas maneiras não busque o dom porque vai lhe complicar e quais são as duas armas que Deus nos dá para nós podermos receber os dons e os darmos vamos ver quais são princípio do versículo primeiro seguir a seguir a o que é caridade é o primeira coisa que nós devemos ter antes de buscar os dons é o amor irmãos é melhor amor sem dons do que dons sem amor há pessoas que recebem a manifestação de um dom mas não tem amor e querem usar os dons do espírito como se fossem chicote dom não é chicote de Deus Deus pode usar um dom espiritual pode para trazer uma repressão a alguém mas mesmo quando o Senhor nos repreende não é para nos provocar para provocar em nós tristeza porque lá diz no Salmo 23 a tua vara e teu casado me aflige teu cajado me aflige é assim? não a tua vara e teu cajado me torturam a tua vara e teu cajado me consolam a profecia mais dura que houver neste mundo se for do Senhor não é para entristecer é para consolar então irmão no dia que Deus manifestar um dom através do irmão use esse dom com amor não use como se fosse um chicote é um consolo e muitas pessoas são usadas por Deus com um dom e nunca mais são usadas porque pensamos que já estavam sentadas numa cadeira real como um rei para mandar agora em todo mundo não calma primeiro seguir a caridade quando a caridade chegar aí sim buscai com zelo os dons espirituais São Paulo não disse buscai os dons espirituais e seguir a caridade não São Paulo disse seguir a caridade e depois buscai os zelos olha para a tua vida meu irmão tu que és batidado com o Espírito Santo e estás queixoso de que o Senhor nunca manifestou um dom na tua vida quem sabe se é porque existe pouco amor quem sabe se tu recebesse a manifestação do dom de operar maravilhas tu não ias mandar matar os teus vizinhos vou aproveitar esse dom que o Senhor está manifestando a mim e acabar com essa corja aqui de vagabundos aqui em frente a minha casa mas o Senhor não mandou fazer isso para o mundo o Senhor mandou o Senhor nunca disse ide espancar o mundo com a minha vara não ide e pregar o Evangelho a todas as crianças então muitas pessoas nunca receberam uma manifestação do dom espiritual inclusive e principalmente o de profetizar porque não estão preparados para usar o amor quando Deus usa uma pessoa com dono e profecia e aquela pessoa tem amor a gente está ouvindo a profecia e Deus está falando duro é uma coisa tremenda mas a gente está sentindo que Deus preparou o vaso e está aceitando aquele crente mas aceitando com ternura aceitando com compaixão há pessoas que às vezes gostariam de profetizar e elas queriam quando terminassem profetizar só faltavam dizer assim está vendo está vendo eu sabia que Deus ia te dar uma sova dessa isso não é profecia isso é ações e não existe o dom de ações Deus tem o direito de dizer o que Ele quer para a sua igreja agora quem quer ser usado por Deus primeiro siga a caridade porque quando Deus decidiu acertar as contas com Davi Deus não mandou um trovão um relâmpago um raio Davi ordinário um, dois, três, dois quer rebentar Davi não, não é assim que Deus acha Natan vai na casa do meu serve e conta uma parábola para ele e conta a história daquele homem que roubou a ovelha do vizinho aí o Davi disse mas rapaz fizeram isso Natan fizeram o rei roubaram a ovelha do vizinho esse homem é digno de morte aí o Natan com calma tranquilo mas sabe Davi sim, diga vou matar o homem Natan sabe Davi esse homem é assim havia caridade que Deus haja como ele quiser mas que seus vasos sejam vasos de amor nunca punha o dedo indicador com tortura para uma pessoa errada porque você não é infalível quem quiser que Deus use de misericórdia para consigo use de misericórdia para com os outros quem quiser que Deus seja compassivo para consigo seja compassivo para com os outros não estou falando de encobrir o pecado estou falando de usar o espírito de misericórdia com aquele chicote que Jesus tinha na mão quando ele expulsou os vendilhões ele podia ter com aquele chicote lá na entrada do templo e dizer infeliz vagabunda ordinária pecadora lá vai um dois três e podia matar a mulher e se matasse a mulher ninguém lhe iria acusar porque ela era digna de morte mas Jesus escreveu na areia e depois perguntou mulher onde estão os teus acusadores porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juiz o dom o dom de pregar para a salvação ainda é superior ao dom de torturar para a morte quando Jesus deu as chaves a Pedro simbolicamente Jesus não deu a chave do inferno tem pessoas que só faltam ter a chave do inferno para pôr os errados do inferno vão tudo para o inferno você não tem a chave do inferno então você não tem direito de usar a única chave que eu recebi foi a do céu por isso gosto mais de pregar do que de excluir aleluia quer ser usado por Deus com dom espiritual sobretudo com dom de proncia quero irmão o que tem que fazer jejuar tudo bem jejue mas primeiro tenha amor ame ame aquela pessoa a quem Deus vai falar por seu intermédio segundo lugar a Bíblia diz procurai com zelo zelo é uma palavra tão forte que eu não tenho o que explicar nada só ficar dizendo zelo irmão seja zeloso no uso do dom tem gente exagerada e exagero é falta de zelo pela verdade tiveram uma reunião por ali e havia 52 pessoas na reunião é uma hipótese uma ilustração havia 52 pessoas mas o irmão passou no olho passou rápido mas quanta gente esse irmão é uma coisa tremenda houve um desastre ali havia umas 600 pessoas ali 60 aí o irmão ouviu 60 e exagerou mais do que o irmão olha disse que tem umas 3 mil pessoas deve ser uma greve o outro não sabia do que se tratava irmão sabe o que aconteceu o país está em guerra aí o outro ouviu e por conta dele irmão o presidente renunciou os comunistas tomaram conta daqui a pouco o inferno está aberto exagero isso é falta de zelo pela verdade a mesma coisa pode acontecer como a profecia há pessoas que pensam que quando o senhor dá uma mensagem profética tem que ter um sermão tem que ter uma coisa cumprida não irmão uma palavra basta nas mãos do senhor e é preciso ter muito zelo porque Deus faz como ele quer o senhor as vezes dá uma profecia que termina é como o discurso que a gente diz tenho dito terminei mas tem profecia que o senhor não termina mas a pessoa que está sendo usada acha que fica feio aí empurra um pedacinho dela estraga tudo oh coisa que estraga só aqueles pedacinhos na nossa cabeça aqueles pedacinhos irmão aquilo estraga tudo isso é falta de zelo pela verdade diz quando o senhor te usar diz só o que o senhor falar porque o que ele falar basta a única palavra que convence o homem é a palavra que o senhor falou porque a pessoa que profetiza precisa ter zelo porque ela está assumindo uma responsabilidade séria ela vai falar em nome de Deus você não pode falhar irmãos Paulo está mandando a gente buscar mas espera que a gente pense que era melhor nem se meter nisso porque é tão sério é tão sério quando você fala já pensou você vai começar a profetar e você fala em nome do senhor eu sou o senhor é preciso ter muito zelo porque ali está a honra do senhor que não pode ser ferida que não pode ser manchada que não pode ser tocada então diga só o que o senhor falar isso nos bate o profeta Isaías escreveu 66 capítulos mas o profeta Obadias só escreveu quantos? 21 versículos mas ouçam Obadias é tão profeta quanto Isaías Obadias é tão profeta quanto Isaías a Isaías Deus deu mais agora salvadias não é possível que negócio Deus só falou 21 versículos comigo até pouco aí inventasse uma opção de conta inventasse uma opção de quando vem a gente escuta uns paraquedistas que aparecem na igreja paraquedistas são aqueles crentes que não tem igreja são aqueles beija-flores espirituais andam de igreja em igreja na sua igreja não tem testemunho não tem oportunidade então cai de paraquera por aqui pega umas palavras chavões e começa a soltar outro dia apareceu por aqui e era o manto para cá o manto para lá mas nunca ninguém viu o manto nunca ninguém sentiu o manto o manto nunca desapareceu e nunca ninguém desenrolou isso são paraquedistas espirituais a igreja reaja reaja a igreja pode reagir porque a igreja não pode reagir diante desta palavra mas se não for do Senhor reaja e como é que a igreja reaja? treinque-se fique em silêncio e recuse a aplaudir aquilo que não vem do Senhor porque a Bíblia diz procurar e conze-lo ve-lo ve-lo pela verdade agora quando o Senhor fala irmãos ninguém perguntar foi o Senhor que falou quando depois de uma profecia fica um o que você achou dessa profecia? o que você achou? só essa pergunta já pôs em suspeito a profecia porque quando o Senhor fala ele toca no âmbago da nossa vida o Senhor falou como é que eu posso saber se uma profecia é verdadeira? é facílimo se quando termina a profecia você fica pensando será que foi o Senhor mesmo? não foi não porque o que é o Senhor não deixa dúvida agora quando é o Senhor o Senhor falou sim eu já sabia o Senhor falou isso já é o teste da verdade é o velo pela verdade aleluia porque a palavra de Deus não pode merecer o julgamento mas a profecia pode nós temos o direito de julgar a profecia não temos o direito de julgar a palavra de Deus quem é que pode dizer amém? vamos para o ponto número 3 aliás o versículo 39 complementa portanto irmãos procurai com zelo profetizar duas vezes diz procurai e duas vezes diz com zelo agora vamos para o terceiro ponto o propósito eu falei sobre a importância da profecia eu falei sobre a necessidade da profecia agora estou falando sobre o propósito da profecia meus irmãos queridos porque é que Deus fala em profecia para a igreja porque é é por um propósito qual é o propósito da profecia só Deus sabe então eu vou atrás dele versículo de número 3 o que profetiza fala aos homens para primeiro estou lendo o verso 3 primeiro para segundo terceiro primeiro segundo terceiro um dois três se aqui neste versículo estivesse a palavra direção eu estaria disposto a aceitar como aceito o que está escrito e não haveria nenhum problema mas porque não está escrito eu me recuso terminantemente a aceitar que Deus queira dirigir uma pessoa através da profecia não irmãos porque não está na bíblia a palavra direção os que são guiados pelo espírito de Deus eis que são filhos de Deus muito bem Jesus foi guiado pelo espírito ao exército muito bem pelo espírito mas não pela profecia a profecia é dada para a igreja para três propósitos ela é dada para quatro propósitos três estão em 1 Coríntios 14 e tem mais um que é dado em outro lugar e que eu mencionarei no próximo na próxima palavra mas ouçam profecia é para três propósitos primeiro edificação o crente que não está edificado é o crente que está cambaleante ele está duvidoso sobre uma verdade ele está duvidoso sobre alguma coisa na sua vida espiritual interior e é preciso que chegue uma palavra de Deus e lhe edifique e lhe dê estabilidade e lhe ajude a compreender que ele está certo e então ele não tenha nenhuma dúvida edificação ele está triste o senhor vem lhe dar uma palavra que o edifica se está na Bíblia segundo a profecia é dada para exortação agora não sei quem foi que espalhou a ideia de que exortação quer dizer chicote não sei em que dicionário aprenderam que exortação significa julgamento não queridos mãos não é exortação significa a palavra que se recebe para se prosseguir em linha reta então tanto se pode exortar uma pessoa que está errada como se pode exortar uma pessoa que está certa a pessoa que está errada a gente exorta para andar certa e a pessoa que está certa ela pode ser exortada exortada por que? ou para que? exortada para continuar certa aleluia Tito andava direitinho na vida dele não havia um problema na vida do Tito aí Paulo diz eu exorto a Tito a que continue aleluia exortação se nós chegarmos aqui e falarmos irmãos queridos vamos vigiar porque o Senhor é maravilhoso eu não estou açoitando ninguém eu não estou torturando ninguém que palavra linda de exortação ué mas eu não eu não senti nada não a menina não tocou pensando que é vara há pessoas que o maior prazer na sua vida é chegar num culto e ver o pastor começar a espancar e é tiro para cá tiro para ali golpe para cá golpe para ali hum não irmãos não viemos da igreja para ser aceitados porque viemos para a casa do nosso pai não viemos aqui para esta casa para ser espancados viemos aqui para ser consolados herificados e exortados agora mesmo a palavra que consola um que está certo mas deixa o errado aflito até uma palavra doce é amarga na boca de quem está doente para que há uma profecia primeiro para edificar segundo para exortar e em terceiro para consolar uma profecia que deixa um crente triste rejeite porque é antibíblica uma profecia que deixa o crente triste ai estou triste feriu a minha alma não foi do senhor porque o senhor diz aqui a profecia deixa o crente edificado deixa o crente exortado e deixa consolado a vara está caindo ai e eu vou me fazer contigo e a tua vida está assim é isso mesmo ai ai quando termina o senhor de falar ai o crente levanta-se e diz oh aleluia estou novo estou renascido estou consolado a pessoa que talvez porque não fique nas suas igrejas escutando a palavra então andam perambulando por ai inventam uma multidão de ideias e puseram na sua cabeça que a coisa mais linda é deixar um crente triste não irmãos o senhor não quer ver ninguém triste na igreja até aqueles que não estão bem na vida espiritual o senhor quer dar a palavra para eles se consertarem e em seguida estarem alegres Deus tem prazer irmãos é na nossa alegria e no nosso gozo espiritual Deus pode dar uma mensagem profética a respeito de uma viagem pode pode porque está na bíblia Deus pode dar uma mensagem profética a respeito do futuro sim está na bíblia Deus pode dar uma mensagem profética que envolva um assunto ministerial está na bíblia o que estiver na bíblia irmão nós aceitamos agora recuso-me a aceitar uma profecia que seja para preparar um casamento porque eu não tenho nenhum apoio bíblico se você quer preferir no casamento case por outras razões mas não case por uma profecia porque você está casando sem apoio da palavra de Deus eu já vi o mesmo jovem se queixar de que o senhor entre aspas falou três vezes pra ele pra casar com três monstros esse é outro senhor não é o nosso não é o nosso o nosso não se engana não irmãos há pessoas que não querem se consagrar que não querem usar o seu raciocínio que não querem usar o seu bom senso e ouvir uma profecia não sabe para quem foi se foi do senhor e interpreta de uma maneira o senhor se o senhor falou de outra há pessoas que já vão para um culto para uma reunião já comente preparada eu vou escutar o senhor falar se aquela é a minha lei e nessa reunião tem pastores tem evangelistas antes de dar uma mensagem profética eu te abençoarei ao lado daquele eu te abençoarei com aquela mas ele está falando é com um pastor que vai abençoar o pastor com aquela igreja o outro que só pensa em namoro já disse viu o senhor me falou ela se você quer escutar Deus falar primeira coisa que você tem que fazer é tirar tudo que tem na sua cabeça esvazie-se totalmente não vá de espírito prevenido porque aí o senhor não edifica nem soça nem consola há pessoas que dizem eu vou ao culto para ver o que o senhor me fala e quando eu chego lá no culto a primeira coisa que ele fala é contar a vida meu irmão se o irmão quer que o senhor fale não conte nada não está assim não está dificultando não é a obra de Deus está dificultando o instrumento de Deus o mais maravilhoso é quando Deus nós não encontramos no novo testamento nenhum versículo que nos autorize a crer que é correto consultarmos profetas ou profetistas da Bíblia não irmão isso já passou isso era no antigo testamento um dia eu estava atravessando uma dificuldade muito grande vocês vão saber que sempre há problemas e uns três ou quatro mas estava o mesmo meu irmão me dá penando foi duro e eu então uma segunda-feira à noite não havia culto naquela noite ai estava tão pesado tão difícil aparentemente ninguém sabia aquelas coisas a não ser aqueles mas eu estava realmente sob o peso de um tormento mas como é que faz isso eu estou me entregando ao trabalho do senhor eu estou me gastando nessa obra Deus sabe do meu coração ainda haver servido torcer as coisas e eu fui a uma casa era uma segunda-feira à noite e quando eu cheguei eu subia a escada ria e quando eu cheguei naquela casa estava orando e eu cheguei pé ante pé e cheguei ninguém viu quando eu cheguei já estava tão cheia a sala que eu já fiquei quase na escada fiquei por ali e comecei a orar irmãos queridos não havia nenhum outro pastor ali não havia havia um não era grande a sala havia uma dúzia um pouco mais de irmãos ali orando eu cheguei e olhei rapidamente conhecia os irmãos estavam ali ninguém me viu era a oração mesmo estava me ajoelho terminei de me ajoelhar comecei a orar aí ó aí o senhor falou e quanto a ti meu ungido a pessoa que está orando e sabe na sua mente que não tem nenhum obreiro ali é capaz de dizer quem será mas você não tem que preocupar com isso e quanto a ti meu ungido já estão no meu livro os que falam contra ti e eu vou tomar conta deles irmãos e tomou meu senhor agora tomou e eu estava aí quando o senhor fala o senhor mesmo a gente fica ali e eu estava ali comecei a chorar muito bem quando terminou a oração eu vi o povo preocupado olhando para cá procurando onde é que estava o obreiro que não havia nenhum obreiro finalmente me descobriram do lado de lá já perto daquela escada aqui dela é isto é que se chama a voz do senhor se eu chego lá e digo oh irmão tem tanta gente falando mal de mim olha por mim para eu ver o que o senhor vai falar o que é que o senhor vai falar oh meu servo é verdade que estão falando mal de mim eu só não me interessa ouvir eu já contei tudo irmão se tu cresce que Deus sabe tudo então deixa tudo na mão dele aí vai ser maravilhoso porque se nós começamos a fazer muitas consultas depois nós que saímos de um lugar onde se consultava nós podemos entrar no outro esse é o perigo nós que condenamos a consulta que é feita aos médios poderemos também consultar os nossos profetas a profecia é para edificar exortar e consolar um certo líder se animou tanto com as profetisas que o senhor levantou naquela igreja que um dia ele mandou que todas vestissem de branco se quem profetiza tem que se vestir de branco então ninguém venha mais com vestido de outra cor porque todo mundo pode profetar a bíblia diz todos poderem se profetar é só ser batizado com o espírito santo e pois lá e era uma maravilha irmãos entre aspas e uma profetisa dizia meu servo agora é o hino 39 tudo bem mas a coisa começou a arruinar no dia que uma falou meu servo agora é o hino tal mas este eu não sei como é que Deus não sabia que ele não sabia do hino pega esses profetas num detalhezinho desse como é que Deus mandou o cantar o hino que o dirigente do culto sabia que Deus é este ora Deus não é Deus de confusão mas irmão a coisa estava muito ruim e ele então quis repreender o profeta a profetisa levantou outra não toques na minha ungida aí se engalhou tudo porque não existe isso de ungida na igreja é sério bem vamos para o versículo 3 qual é o propósito da profecia edificação exortação e consolação versículo 4 qual é o alvo o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja olha irmãos eu creio que Deus pode usar uma pessoa em profecia quando estão só duas se eu disser que não creio eu tenho que ser um mentiroso porque eu sou testemunha disso o senhor a mim já falou muitas vezes assim mas eu sei que isto não é a regra de Deus Deus faz isto excepcionalmente porque é que existe algumas pessoas que profetizam quando há duas pessoas profetizam quando cumprimentam quando aperta a mão e passam 5 10 15 20 anos e nunca profetizam na igreja o primeiro lugar de profetizar é aqui porque este versículo está dizendo o que profetiza edifica a igreja então tem que ser onde a igreja está olha irmão fala aí diz ao meu servo em casa que eu estou dando esta mensagem para ele ser edificado não tem que ser edificado ouvindo aquela mensagem olha o que a Bíblia diz o alvo da profecia o que Deus quer atingir é a igreja edifica a igreja eu quero louvar ao Senhor pelos irmãos irmãs membros desta igreja que profetizam mas profetizam também aqui na igreja eu quero louvar a Deus por aquelas irmãs que eu já escutei profetizarem no ciclo de oração quando havia somente 10 pessoas mas já ouvi profetizar aqui no templo com 500 pessoas esta merece o nosso apoio espiritual porque a Bíblia diz o que profetiza edifica a igreja senão irmãos nós vamos ser nós vamos começar a ser dirigidos guiados em grupinhos de dois a dois e esta é a razão porque hoje existe tanto fracionamento do nome de Deus por lá por ali porque houve ausência de controle da situação e quando você ouve uma mensagem do Senhor lá particularmente você começa mas Senhor será por que você está estudando aqui então eu lhe aconselho Senhor se é isto mesmo que está falando comigo aqui confirma esta palavra na igreja porque quando eu leio o versículo da Bíblia eu não preciso ler outro para confirmar mas quando eu ouço uma profecia eu tenho o direito de pedir outra para confirmar eu estava atravessando uma situação bastante bastante penosa nos Estados Unidos uma situação bastante delicada foi duro aquilo minha esposa está aqui meus filhos que estão aqui conviveram aquela situação difícil porque nós passamos e um dia estávamos no grupo pequeno pequeno e o Senhor deu algumas palavras a gente fica sempre pensando mas esse povo aqui sabe os problemas que a gente está passando foi uma bênção eu gostei da palavra mas eles sabem a história e eu vim ao Brasil eu disse Senhor se tu mesmo falaste então repete as palavras que eu ouvi ali repete lá no Brasil agora é que eu quero ver você pode falar com Deus assim porque não é a Bíblia que está em jogo uma palavra profética e vim e fui a uma confraternização em Lages Santa Catarina uma igreja onde eu havia estado 10 anos atrás já pouco me lembrava dela era uma confraternização que estava o tempo cheio foi quinta sexta sábado domingo a noite o culto foi maravilhoso Jesus havia batizado pela manhã o Senhor não falou nada comigo quando o culto ia terminar o pastor chegou mandou alguém orar para terminar o culto e ele orou e quando terminou a oração o pastor aproximou-se do microfone para empedrar as bênçãos a bênção apostólica quando ele foi chegando naquele intervalo entre a oração e a bênção apostólica o Senhor tomou uma pessoa que estava no último banco no meio daquela multidão perdido lá perto da porta de sair sabe o que foi que o Senhor falou as mesmas palavras que o Senhor havia falado nos Estados Unidos as mesmas eu nem me pus de pé para ver quem era será que esse irmão estava naquela oração nos Estados Unidos porque com certeza não estava quando você tiver alguma dúvida daquilo que o Senhor falou no sentido de querer uma confirmação então você pode pedir Senhor se tu mesmo falaste eu quero as mesmas palavras porque o nosso Deus está vivo no céu e ele pode fazer isto aleluia vamos para a superioridade do dom aqui é um assunto muito sério versículo 5 eu quero que todos nós falem línguas estranhas mas muito mais que profetizeis porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação a mensagem que está no centro do versículo é a mensagem mais forte ela diz assim o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha outra tradução diz assim quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas é um versículo bastante difícil em que sentido uma pessoa que profetiza é maior nós vamos aclarar este versículo porque realmente parece complicado mas ele não é complicado o que é que quer dizer a palavra maior neste versículo em primeiro lugar esta palavra quer dizer o seguinte que a pessoa que profetiza tem diante de Deus e da igreja uma responsabilidade muito maior se eu estou no meu cantinho aqui orando a Deus eu estou falando em línguas estranhas eu só tenho responsabilidade comigo e com Deus estou falando em línguas aqui ninguém tem nada com isto ninguém tem nem que ficar ouvindo o que eu falo mas aquele que profetiza tem uma responsabilidade maior porque a mensagem que está se ouvindo toda a igreja está ouvindo então ele tem uma responsabilidade maior em segundo lugar quando a bíblia diz que o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha ele quer dizer que o alcance daquela mensagem é maior do que o alcance das línguas estranhas quando eu estou aqui ajoelhado falando em línguas estranhas é como se houvesse aqui um tubo e eu dentro desse tubo lá em cima está o céu então não tem alcance a minha língua estranha estou falando língua estranha sobe a glória de Deus desce mas somos só nós é uma coisa muito estreita agora quando uma pessoa profetiza o alcance é global uma profecia ela alcança o culto ela alcança a casa porque alguém comenta em casa uma profecia a gente pode se lembrar dela depois de 20 anos depois de 30 anos eu me lembro hoje do que o Senhor Jesus falou para mim no dia que eu fui batidário com o Espírito Santo foi uma mensagem profética muito linda muito especial e três dias depois era um domingo o Senhor falou uma mensagem muito linda por um pastor e ele contou realmente a minha história e tudo o que o Senhor disse ali que teria que acontecer aconteceu literalmente porque Deus é fiel então o alcance de uma profecia é muito maior do que o alcance de língua estranha mas em terceiro lugar o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha porque o fruto da profecia é maior do que o fruto da língua estranha agora então vamos fazer uma pergunta ninguém precisa ter medo de ler a Bíblia nem de estudar ninguém precisa ter medo esse versículo aqui é perigoso vamos deixar não então existe um grupo na igreja que é maior do que o outro existe algumas pessoas da igreja que são maiores do que as outras agora reparem a resposta a esta pergunta no versículo 31 um irmão ou irmã que tenha voz bem forte levante-se por favor e leia a primeira parte do versículo 31 outra vez quem profetiza é maior não é verdade? todos poderem se profetizar então o que está dizendo? todos poderem ser maiores não existe um grupinho na igreja que é maior do que os outros a mesma Bíblia que diz quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua estranha também diz todos poderem ser então você não precisa dizer a irmã Anastácia é maior do que eu porque a irmã Anastácia profetiza e eu não profetizo então profetize você fica maior do que ela mas em último lugar eu quero dizer aquilo que eu acho que é o mais importante quando a palavra de Deus diz o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha o senhor não está dizendo que aquele crente é maior do que o outro crente o senhor está dizendo que na hora em que a pessoa está profetizando um está profetizando e o outro está falando em línguas estranhas naquela hora em que os dois estão trabalhando com dons espirituais aquele está numa posição superior a outro porque há um dom mais importante que está naquele isso não quer dizer que a pessoa que profetiza uma vez na vida ela subiu e é maior ei irmão pai do senhor pai do senhor cuidado eu sou maior eu profetizo não é só na hora que a pessoa está profetizando é que ela é maior ela é superior só na hora quando você termina de profetizar acabou-se você desceu e está no mesmo nível de qualquer pessoa e aquele irmãozinho ali que nunca tinha profetizado se ele professar em seguida ele também subiu e assim Deus está dizendo que na igreja qualquer um pode receber o maior dom que existe na sua obra quem pode dizer amém agora vamos ver o versículo 5 a igualdade do dom então o final do versículo diz o que profetiza é maior do que o que fala a língua estranha a não ser olha aqui a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação então o irmão João está profetizando e a irmã Maria está falando em línguas estranhas baixinho ali naquela hora o irmão João ficou maior do que a irmã Maria e o que é maior precisa ser ouvido na frente do que é menor então a irmã Maria que está só falando em línguas ela baixa a sua voz porque tem um dom maior na frente do dela é isso que a Bíblia está esclarecendo se tem dois irmãos falando em línguas um fala dali outro fala de lá eu já assisti uma guerra em língua estranha foi tremenda um falou de lá outro falou de cá não era interpretação era guerra era conflito era uma coisa tremenda um dali outro de cá o que adianta isto isto não leva a nada agora tem irmão falando em línguas e tem outro falando em línguas de repente o Senhor dá uma mensagem profética como o dom de profecia é maior do que o de línguas quem estiver falando em línguas se cale porque o dom maior vai prevalecer e esta é uma maneira de conhecer a igreja madura quando é que uma igreja prova que é madura é que na hora que o Senhor levanta uma mensagem profética irmãos não tinha mais campanha aí começaram a fazer assim mas não deu aí pegaram cada um os três assim no público tudo de uma vez aí irmão faltava só uma pessoa é porque não tinha sino na igreja se não tocaram o sino isso queria dizer que a igreja não tinha nenhuma educação faltava arrebentar tudo e finalmente uns foram descobrindo que tinha alguém fazendo estardalhaço e batendo palmas tremendas outros pisavam assim no lugar de tínhamos tanque de batismo na tábua pisavam assim para fazer o povo parar porque ninguém sabia ali qual era o dom maior isso é falta de educação espiritual agora quando essa educação espiritual existe na igreja todo mundo está falando em línguas todo mundo está glorificando a Deus quando surge uma mensagem profética nada de bater em campainha de mandar o povo parar automaticamente o povo já sente no espírito que um dom maior está se levantando e o menor na bíblia sempre cede lugar ao maior aleluia agora é claro que se uma pessoa está falando está falando numa mensagem profética lá no último banco e alguém está aqui não está sabendo que ele e como é que ele vai se calar oh irmão é fácil aí começa a se calar de lá pra cá vem todo mundo se calando tudo de uma vez de repente todo mundo já se calou porque é uma coisa linda agora alguém diz não, mas e se Deus levantar uma pessoa com uma voz bem baixinha para falar a mensagem profética mas será que Deus não tinha ninguém que tivesse uma voz um pouco mais forte e Deus agora se confundiu e não sabe não precisa ninguém se perturbar tudo o que Deus faz é perfeito só nós humanamente é que estragamos a obra de Deus agora muitas vezes o poder é tão grande tão grande tão grande tão grande tão grande que quase fica fora de controle o que é que a gente vai fazer numa situação nessa situação se alguém recebe uma mensagem profética o espírito do profeta é sujeito ao profeta espere um pouquinho isso vai acalmar não é possível que vá até a meia noite todo mundo gritando como está assim aí é a pessoa que recebeu o dom que tem inteligência e zelo e também não vai também não vai agora arrebentar sua garganta para fazer prevalecer sua voz não está todo mundo louvando segura um pouquinho uma mensagem aí e quando moderar um pouquinho então tanto pode haver colaboração da igreja como pode haver colaboração e sabedoria da pessoa que está recebendo a manifestação do dom de Deus se a igreja tem que ser sábia aquele ou aquela que vai ser usado por Deus também tem que ter sabedoria porque é que tem que prevalecer porque é que uma pessoa que vai profetar tem que subir no banco correr e ir lá para a galeria para falar eu vou falar não isso não é assim a voz de Deus ela tem autoridade independentemente da altura da nossa voz porque quando Deus fala até o cedro do Líbano se sacode aleluia vamos ver agora versículo 5 a parte final o que profetiza é maior do que o que fala a língua estranha a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação aqui é a matemática de Deus a matemática de Deus diz assim profecia é igual a língua mais interpretação em outras palavras uma profecia pode vir de duas maneiras ela pode vir diretamente em uma mensagem em língua portuguesa no nosso caso ou ela pode vir através de dois tons tanto Deus pode dar uma profecia diretamente como Deus pode dar uma profecia com línguas e com interpretação eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelas profecias que vem através das línguas com interpretação porque são dois dois que se manifestam e representam muitas vezes uma coisa mais maravilhosa minha família e eu vivemos ali nos Estados Unidos cinco anos e nós somos testemunhas disso muitas vezes nós estivemos em igrejas e eu vou dizer aos irmãos há muitas coisas lá com as quais nós aqui não concordamos mas algumas coisas lá para as quais nós temos uma profunda admiração o dom de profecia na América em 90% dos casos só se manifesta com línguas e com interpretação uma coisa tão bonita aqui num canto do templo se levanta uma pessoa e profere uma mensagem em língua estranha e se senta e o pastor não precisa mandar ninguém se calar a igreja já sabe que tem que se calar uma vez eu vi um pastor esperar uns quatro minutos ele não continua o trabalho enquanto Deus não dá a interpretação não continua não é verdade? coisa linda, linda, linda é uma sabedoria perfeita uma pessoa falou em língua estranha e toda a igreja fica quieta e não é ficar ninguém olhando para ver quem falou fica todo mundo quieto nem adorar em voz alta não faz quieta esperando aí o Senhor dá a interpretação a igreja se alegra e louva ao Senhor Jesus isso é maravilhoso e isso está aqui na Bíblia no versículo 5 agora eu não sei se nós vamos ter tempo talvez não temos mais tempo hoje mas eu queria dizer às mãos que o dom pode ser cultivado também e penso que isso pode ajudar muitas pessoas o dom de Deus irmãos é perfeito mas o vaso de Deus não é perfeito guardem isto irmãos o dom de Deus é perfeito mas o vaso não é perfeito então uma pessoa pode profetizar hoje e profetizar ainda como um vaso de meninice e com o tempo ela vai se aperfeiçoando vai se aperfeiçoando vai se aperfeiçoando há pessoas também que são tomadas pelo Espírito de Deus recebem a mensagem a mensagem é pura mas o vaso tem os seus defeitos e há pessoas por exemplo que pensam que toda mensagem profética há quem pense toda mensagem profética tem que ser entremeada língua estranha e profecia não queridos irmãos não existe nenhuma lei para isto uma mensagem pode vir diretamente em língua portuguesa uma mensagem pode vir uma frase em língua outra frase em português uma mensagem pode vir pela mesma pessoa toda mensagem em língua estranha depois toda mensagem em português e outra coisa esta parte final que nós ouvimos em uma parte do Brasil a minha graça te basta isto não é essencialmente esta não é essencialmente uma parte da profecia não é essencialmente isto é mais uma questão também de hábito espiritual aqui nessa região do Brasil Espírito Santo Rio de Janeiro uma parte de São Paulo existe esta forma de terminar uma profecia a minha graça te basta se os irmãos forem para o Paraná para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul lá não tem isto as profecias não terminam lá já é diferente a pessoa quando começa a profetizar diz assim assim diz o Senhor então esta introdução e este fecho não são a essência da profecia de maneira que eu quero dizer aos irmãos se Deus der uma mensagem aos irmãos e quando terminar a mensagem os irmãos não são obrigados a dizer a minha paz eu já ouvi profecias verdadeiras legítimas mas quando terminou o povo ficou quieto porque parecia que não tinha terminado aí muito com sabedoria muito bem a pessoa que foi usada aí diz a minha graça de baixo aí o povo começou a louvar mas não é obrigado uma profecia terminar toda vez porque se não existe uma maneira de profetizar no Rio de Janeiro existe outra maneira de profetizar em Curitiba lá nos Estados Unidos eu nunca ouvi esta palavra não se usa lá e são profecias verdadeiras lá na França onde também já ouvi profecias nunca ouvi esta maneira de maneira que quem profetar se sinta livre no espírito terminou Deus terminou de falar pode parar ali mesmo não tem problema não precisa obrigatoriamente fechar a profecia dizendo a minha graça te basta mas pode ser que o Senhor também diga porque olha porque é que o Senhor diz a minha graça te basta quando o Senhor diz a minha graça te basta ele queria dizer que terminou a palavra porque todo mundo diz amém mas muitas vezes uma profecia é dada aí diz a minha graça te basta quando termina de falar já vem outra a minha graça te basta quantas vezes Deus vai terminar de falar então neste sentido nós podemos amadurecer neste sentido nós podemos cultivar os dons espirituais é como língua estranha que a pessoa começa falando assim e depois vai aperfeiçoando aperfeiçoando notem o dom de Deus é puro e é perfeito mas o vaso é impuro e é imperfeito quem é que pode dizer amém eu penso que nós vamos terminar se não na outra segunda-feira não se volta para o que tinha rapidinho versículo 7 da mesma não versículo 6 e agora irmãos se eu for ter convosco falando línguas estranhas que eu vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da número 1 número 2 número 3 número 4 os mãos me deixem confessar uma fraqueza não é um pecado mas é uma fraqueza eu não tinha lido este versículo na Bíblia aliás isto não é verdade eu não tinha estudado este versículo sabe que eu nunca havia prestado atenção este versículo na Bíblia já li a Bíblia mais de uma vez mas nunca tinha prestado atenção este versículo hoje foi que eu prestei espera como é que é parece que era um versículo novo aqui diz assim que eu vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de da primeiro segundo terceiro quarto guardem isto porque a mim me fez muito bem eu sou o maior beneficiado quando estou estudando a Bíblia para entregar para a igreja que Luca primeiro e mais acho que sou eu é quem ministra quatro coisas na igreja que não podem se confundir primeiro a revelação segundo a ciência terceiro profecia e quarto doutrina o que o senhor falou ao meu coração foi isto para dizer ao seu povo esta noite que essas quatro coisas não se confundem na igreja tem gente que mistura pensa que profecia é doutrina doutrina é ciência ciência é revelação revelação é profecia São Paulo separou revelação é revelação ciência é ciência doutrina é doutrina profecia é profecia então nunca diga quando alguém terminar de profetizar moviu que doutrina não que doutrina não que profecia porque São Paulo separou profecia é uma coisa agora porque é que Deus não doutrina por meio de profecia porque profecia não é doutrina ou Deus fala para a igreja doutrina nos manda uma profecia irmão seja homem seja adulto não vai ficar feito criança a vida inteira pedindo para o senhor manifestar para o senhor doutrina na igreja através de profecia quando é que Deus doutrina a ninguém por profecia doutrina é uma coisa e profecia é outra ô senhor dá-nos uma revelação esta noite dá-nos uma revelação para alguns de seus profetas nem tem profeta e nem profecia é revelação então nós devemos guardar com sabedoria essas coisas uma coisa é revelação outra coisa é ciência outra coisa é profecia e outra coisa é doutrina assim diz a escritura sagrada quantos dizem amém verso 8 porque se a trombeta der sonido incerto quem se preparará para a batalha assim também vós se com a língua não pronunciar palavras bem inteligíveis eu não sei se segunda-feira passada alguém estranhou quando nós fixamos uns cinco minutos aqui neste assunto de quem falar em língua ter o cuidado e falar coisa inteligível está aqui na bíblia não adianta a pessoa ficar tocando trombeta que não dá o toque certo se tem que ter um acorde completo agora palavras inteligíveis não é bíblico se dá aqui fala da clareza que tem que haver a mensagem não apenas em línguas mas a mensagem profética número 9 agora o cultivo de que eu lhe falei há pouco verso 12 assim também vós como desejais dons espirituais procurai abundar o que quer dizer abundar quer dizer cultivar crescer prosperar melhorar se Deus já usou irmão e profecia uma vez irmão quer ver uma coisa quem já foi usado em profecia muitas vezes pode comparar isto o que eu vou dizer o irmão ou a irmã que já foi usado há 10 anos atrás não se lembra a primeira vez que foi hoje o irmão tem vergonha ai meu senhor foi eu dei a tua palavra mas eu tenho vergonha mas eu era tão menino mas meu senhor não é verdade a palavra é sempre perfeita mas a gente tem as vezes vergonha de algumas coisas do passado sabe por que porque nós crescemos depois disto é bíblico que nós abundemos que nós cresçamos que nós desenvolvamos o dom é perfeito mas o vaso não é perfeito então o vaso pode se aperfeiçoar no exercício do dom ora uma pessoa não se aperfeiçoa na pregação não é perfeito não é perfeito não é perfeito não é perfeito Obrigado.